Sabato, agora em exclusivo para o meu Instagram, tens alguma coisa a dizer por saberes, por vias de travessas, que foste bloqueado no Instagram de certas pessoas? Antes de mais, Francisco, é um prazer estar aqui contigo, é um honra, é um privilégio partilhar estes batidos contigo, com tão fácil de ter sido bloqueado por essa pessoa, é completamente diferente, porque eu nunca fui ao Instagram dessa pessoa a saber, ridosa nada de nada. Mas concordas que o protagonismo foi sempre dado às mesmas pessoas? Concordo que o protagonismo foi dado às mesmas pessoas, e que eles foram uns coitados? ao concorrente que deveria ter sido mesmo o protagonista para ele, que foi o Francisco Monteiro. A base é de muitos, o Francisco Monteiro foi o protagonista do Big Brother. Olha que ele fala tão bem. Lu, queres dizer alguma coisa? Incrível. Incrível, não é? Alguma coisa a acrescentar? Nada. Bru, queres dizer alguma coisa? Queria tomar café com bolo de chocolate. Valeu. Valeu.